A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos às novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Algumas ficaram mais duras e outras foram flexibilizadas, como os prazos de validade para a renovação da CNH. 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos, 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Sobre a pontuação, a lei agora estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Até agora, era 20 pontos, independentemente do tipo de infração. Dessa forma, o condutor será suspenso com 20 pontos, se tiver cometido duas ou mais infrações gravíssimas. Com 30 pontos, se tiver uma infração gravíssima. E com 40 pontos, se não tiver cometido infração gravíssima no período de 12 meses. Os motoristas profissionais terão seu documento suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Essa regra atinge motoristas de ônibus ou caminhões, taxistas, motoristas de aplicativo ou mototaxistas. As medidas foram bem-vindas entre os motoristas. Quando se pega um objeto de locomoção, seja qual for, você tem que estar ciente dos riscos que você está envolvido. Mesmo contra você ou contra terceiros. Então, é assim, eu acredito que a consciência, em primeiro lugar, mas ela é regida por regras. E as regras são as leis. O uso de cadeirinhas do banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45m de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Nos casos de recal para correção de defeitos em carros, o automóvel somente será licenciado após a comprovação de que houve o atendimento das campanhas de reparo. Para os motociclistas, aumenta de 7 para 10 anos a idade mínima para levar uma criança na moto. Andar com o farol da motocicleta apagado passará a ser considerada infração média, com multa de R$ 130,00. Antes, era gravíssima e previa até suspensão do direito de pilotar. Pelotar sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira levantada também passa a ser infração média.